Vem o coração, dividir entre a esperança e a razão Vem o coração, é melhor que não tivera Esse coração, não consegue se romper a ouvir tua voz Vem o coração, sempre escarro da pérdula Quem dera seu peixe, para é teu livre, vai para te agarrar Falei orgulha de amor pra te encontrar Passar a noite claro, eu pude te um beijo Para enfeitar de coragem a cintura Falei silêncio de amor, a luz da lua Saciar essa loucura, eu pude te Canta coração, que essa alma necessita de um salão Sou meu coração, não tem rexas de amargura Esse coração, não consegue se romper a ouvir tua voz Pobre em coração, sempre escarro da pérdula Quem dera seu peixe, para é teu livre, vai para te agarrar Fazer orgulha de amor pra te encontrar